Mais um vídeo aqui importante, em tempo real, acompanhando as obras de construção do Parque Linear Bruno Covas e a construção do Hub Global, que vai ter uma importante conexão para quem vem no sentido Santo Amaro, em Telagos, que vai ter acesso à ciclovia oeste e à pista nova de caminhada, hoje, dia 10 de março de 2022. Agora são exatamente 16 horas e 7 minutos. O que eu percebi, pessoal, ao decorrer de acompanhar as evoluções das obras do novo Parque Linear, é o número de ciclistas e de pessoas fazendo caminhada nessa parte aqui oeste, no sentido que vocês estão vendo o vídeo. Aqui é o ponto onde está sendo construído uma importante conexão, que é o Hub Global, como já vemos apontando em algumas atualizações. Em comparação com a última atualização que eu fiz aqui, pessoal, As construções do Hub Global vêm evoluindo de uma maneira muito espantosa, eu posso dizer. Isso vocês vão perceber em comparação com o último vídeo que eu fiz aqui. Então, fica aí atento para as atualizações. Aqui também vai ter uma conexão importante, que é uma passarela flutuante, ligando essa parte da ciclovia à outra ciclovia que a gente já conhece, a mais antiga. E o que foi importante, foi surpresa, até para mim, acompanhar os processos evolutivos dessa obra, é aí a contemplação de algumas áreas com playgrounds, pessoal. É isso que vocês estão vendo nas imagens. Quando eu tinha buscado informações sobre o projeto, o projeto não detalhava essas áreas de playgrounds. Foi muito bom essa surpresa estar aí vendo em primeira mão e trazendo esses detalhes para vocês. E em relação a algumas áreas de playgrounds, que eu percebi aqui ao decorrer da ciclovia, é que esse ponto do playground, ele é o que está mais cru, podemos dizer. As outras obras do playgrounds já estão um pouco avançadas em relação a esse, que a gente vai mostrar para vocês em outros vídeos. Em comparação com o que eu vi lá, as áreas de playgrounds já receberam até o gramado, ao redor dos brinquedos, como vocês estão vendo. Então, como eu apontei no começo do vídeo, o Hub Global vai ter essa importância, porque quem vem da pista de expressa, está vindo do trabalho, às vezes quer fazer uma corrida, uma caminhada, estaciona seu carro ali ou entra pelo aquele acesso e se depara aqui com a área da ciclovia ou mesmo a nova pista aí que vai ter de caminhada, que fica mais para o lado de cima, aqui à nossa esquerda do vídeo. Estão vendo ali os operários na construção dos pontos de apoio aos ciclistas. Aqui também, pessoal, vai contar aí com os lanchonetes, nessas áreas, lojas, tudo para atender aqui as pessoas que vão frequentar a região. Então, vai ficar muito legal. Lá na frente também tem uma outra área que está sendo construída, próximo às torres, mais próximo ali do Paique Global. Aqui vocês conseguem ver por essa dimensão a imagem, como mudou bastante o processo evolutivo das obras, principalmente nessa área, a gente vê as fossas sépticas sendo preparadas da construção. Lá do outro lado, vocês estão vendo ali as colunas de construção ali que vai contemplar a passarela do hub global, fazendo essa interligação por cima da pista expressa. O processo evolutivo das obras vem aí avançando a partir de agora, vem tomando corpo, vocês vão perceber não só no vídeo, como as próximas atualizações, próximo do Projeto Pomar. O projeto de construção da nova ciclovia, pessoal, ali contempla aí pouco mais de oito quilômetros, que é ligando esse ponto do Projeto Pomar, que fica ali próximo da ponte João Dias, onde eu tive o privilégio de mostrar para vocês em outras atualizações, até a ligação com a ponte do Jaguaré, nessa margem oeste, como vocês estão vendo. E aqui vocês conseguem ver a área onde vai ser construída também, e a pista ali de caminhada também, vai ter todos esses acessos, e tirando aí algumas dúvidas de algumas pessoas que perguntam em relação se aqui teria um acesso aí para pessoas que vão fazer suas caminhadas, todas as suas corridas, exatamente, pessoal, nessa margem, contempla a fazer esses, praticar esses tipos de esportes aqui, as margens do Rio Pinheiros, como vocês estão vendo. Eu vou deixar uma foto para que vocês vejam o Rio Pinheiros hoje, e o Rio Pinheiros de 2018. Porque tem, às vezes, tem pessoas que esquecem, passa o tempo, elas acabam esquecendo. Vê o Rio, às vezes vê algum lixo, e fala, o Rio Pinheiros ainda precisa melhorar muito, realmente precisa. Mas é importante a gente reconhecer as melhorias que já foram alcançadas. E como a gente já tem uma gama, e acompanha essas obras aí, com a seleta quantidade de vídeos relacionados aos processos evolutivos dessa obra, Então, a gente percebe e vê aí que evoluiu muito, e vem evoluindo, e precisa evoluir ainda muito mais, né? Fazendo essas recuperações dos afluentes, que é muito importante. Com isso, diminui drasticamente a quantidade de esgoto. E aqui, pessoal, dê um zoom para que vocês vejam as sapatas, as construções, né? A parte ali, vemos as escavadeiras preparando, e as colocações de estacas, né? Aquele ponto. Vocês vão ver que no outro lado da pista expressa, no sentido do Interlago Santo Amaro, os preparativos ali dos pilares, vem evoluindo de uma maneira muito, podemos dizer, positiva. Para que vocês entendam agora, percebe-se na imagem como que vai ser o acesso para esse lado da pista aqui expressa. Quem vem de carro, quer ter um acesso aí, muitas das vezes a pessoa está vindo do trabalho, quer fazer uma corrida final de tarde, vem desse ponto, vai ser um pequeno estacionamento, assim como funciona lá na Miguel Iunes. Quem frequenta ciclovia sabe onde fica esse acesso. Daqui para Miguel Iunes, é uma distância de 9 a 10 quilômetros, não é perto. Então, para quem vem no sentido aí, de outros bairros, vai ter esse acesso aqui, pode estacionar, né? Vim aí com sua família, ter acesso aqui para as áreas de playground, frequentar aqui as margens do Rio Pinheiros, as lanchonetes, as lojas, os espaços que vão ser criados. Hoje, pessoal, os acessos que eu posso informar para vocês, que vão ser três do projeto, que eu tenho aí informações. Um que é esse ponto do Hub Global, que vocês estão vendo, fica bem próximo aqui do Parque Global, está sendo construído. Lá do outro lado, fica a Estação Granja Julieta, próximo do Extra, aqui também. Tem umas quadras aqui, que o pessoal frequenta. E também, a outra ponto de acesso, fica lá na Miguel Iunes, que já é conhecido mais por ali, para a área do extremo sul. Então, o outro acesso que está sendo construído, é lá próximo da usina São Paulo, que vocês viram, que eu tive a oportunidade de gravar, onde já tinha uma mudança, daquela pequena usina, que foi retirada, para receber esse acesso, que terá naquela área. Então, vão ser três acessos, para vocês percorrerem aí, os pouco mais de 22 quilômetros, de ciclovia. Para quem vem com a família, até pessoas idosas, que querem fazer uma caminhada, os acessos aqui, não são fáceis. Quem conhece a região da ciclovia, da margem aqui do Rio Pinheiro, sabe que os pontos, são bem difíceis, para vocês terem acesso, a áreas de ciclovia, adicionais aí, desses dois pontos, que é aqui do Hub Global, e ali próximo da usina Traição, vai facilitar bastante, e para ter algumas conexões, nas áreas de ciclovia. Aqui vocês perceberam, que já houve aí, um avanço significativo, na questão, já estão fazendo plantação de gramas. Aqui a gente vê o pessoal subindo, as colunas aí, que vai contemplar, as passarelas, que vai fazer a montagem, a interligação, passando por esse lado, da pista expressa. Eu vou mostrar para vocês, onde ficam as passarelas, para quem não viu, os vídeos anteriores, às vezes, quem está chegando agora, no canal, para que fique aí, inteirado, de tudo que está acontecendo. Essa vai ser a conexão, pessoal. Essa passarela, ela vai fazer a interligação, atravessando a margem do rio, vai ter algumas mudanças aqui, retirando algumas, partes aqui, de rede aérea. A extrema importância, é a mudança, que vai acontecer na rede aérea, principalmente do outro lado, para que contemple, aí a interligação, do hub global, a pista, da margem oeste, da ciclovia, e a pista de caminhada. Então, pessoal, esse é o trajeto, sentido do trânsito, que estamos vendo nas imagens, sentido entre Lagos, Santo Amaro, quem vai pegar aqui, a região do Panambi, descendo direto, e quem vai ter acesso aqui, ao hub global, a nova entrada aqui, para a ciclovia, pega a direita, segue aqui nesse ponto, onde vai contemplar aqui, os pontos de apoio ao ciclista, e também quem estiver vindo, aí do parque Bullermax, também ter acesso, a parte da ciclovia, a margem oeste, a nova ciclovia, também vai ser todo feito, esse acesso por essa parte. Eu girei o drone, para que vocês vejam, algumas peças aqui, que vai fazer essa montagem, da passarela, eu já tive a oportunidade, de fazer essa gravação, e outras oportunidades, e para quem está chegando, agora novo no canal, vamos apresentar para vocês, essas são aí, as partes, que vão fazer, a conexão, passando por cima, da pista expressa, fazendo aquela interligação, com a parte da ciclovia, margem oeste, que vai contemplar, ligando do projeto Pomar, que fica próximo ali, da ponte João Dias, levando até, a ponte do Jaguaré, são pouco mais, de oito quilômetros, de nova ciclovia, e também de pista, de caminhada pessoal, para quem tinha dúvidas, de como vai funcionar, esse processo aí, então hoje, o hub global, e assim, a outra construção, de acesso, que vai ter próximo, da usina São Paulo, e da usina, e da parada, Miguel e Unes, isso vai facilitar, bastante, os acessos, às ciclovias, que para quem, frequenta a região, sabe que são poucos, os acessos, outros pontos, acontecem, pelas estações, Santo Amaro, Cidade Universitária, e Jurubatuba, são poucos, os acessos, melhorar bastante, e o vídeo, de hoje, é esse pessoal, espero muito, que tenham gostado, vocês perceberam, nas imagens, as evoluções, em relação, a poucos dias, que eu fiz gravações, aqui, espero que tenham gostado, do vídeo, deixa o like, comenta, e se inscreva, e deixa um abraço, e até o próximo vídeo, falou pessoal, e se inscreva, e se inscreva, e se inscreva, e se inscreva,